Visita aqui na Rádio Disney. Eu vou abrir os microfones agora. Atenção, hein? Se tinha que ser assim, tudo bem, já passou. Boa sorte pra você, é o fim do nosso amor. Acho que eu nem preciso dizer quem é que tá aqui comigo hoje nos estúdios da Rádio Disney. Vitor e Léo, oi meninos. Olá. Sejam bem-vindos aos estúdios da Rádio Disney. Obrigado, tá aqui. Quero saber o que vocês estão achando desse clima, dos estúdios, tudo novinho. Então, lindo, a rádio é linda, a rádio tem tudo pra já despontar nos primeiros dias entre as maiores do Brasil. A gente já esteve em rádios Disney FM fora do Brasil, né? Em Buenos Aires, em Miami, em outros lugares. E a gente percebe que o padrão aqui é o mesmo, inclusive padrão de profissionais. Aliás, como estamos falando na mesma língua agora, pra gente é muito melhor. E o clima de vocês aqui, maravilhoso, muito profissa, a gente tá feliz demais. Além de ser super diferente, né? Eu pensei até em trazer meu filho aqui na hora que eu entrei e falei, vou trazer meu filho aqui, que o astral é maravilhoso. E o que vocês acham da chegada de uma rádio como a Rádio Disney ao Brasil, pra música brasileira? O que vocês acham da importância da rádio no Brasil? Eu acho que é fundamental. Essa questão de bairrismo no Brasil é muito presente, né? E precisa acabar. Então, quebrar essa questão de bairrismo, essa questão de preconceito, isso já era. E a gente tá muito feliz com a Rádio Disney, quebrando essas questões aí, mostrando que o negócio é sem preconceito. Se a música é boa, fica fácil, né, gente? Maravilha. Agora vem cá, nas minhas mãos, boa sorte pra você, tá quentinho, novo trabalho de estúdio. E vocês vêm gravando também uma série de álbuns ao vivo. Queria saber, onde é que vocês se realizam mais? No estúdio, com toda aquela produção, que eu sei que vocês também estão por trás de tudo, né? Desde a composição, até o arranjo da música, vocês estão sempre cuidando de tudo. Ao vivo ou em estúdio? Dá pra escolher? Não, não dá. Acho que cada um tem uma cor, sabe? Cada um tem um clima diferente. A gente acaba se alternando. A gente grava ao vivo um ano e no outro ano a tendência de gravar alguma coisa em estúdio. E a gente tá feliz por termos gravado em casa e passado pra esse trabalho um clima caseiro. Se você gravar em casa, traz uma energia diferente. E como é que é o relacionamento de vocês com os fãs? Vitor e Léo, teve alguma situação inusitada aí que vocês já passaram com alguma fã? Algum mico num show inesquecível, assim, que não tem como... Mico a gente paga todo dia, Vitor, no show. Só que as pessoas não percebem, a gente despista. É. São vários erros, às vezes, quando esquece uma música, fala, agora vocês, entendeu? Tem que dar um... Olha, eu já fui em vários shows de vocês, eu nunca percebi, vai. Exatamente, essa é a intenção. Já estamos em dezembro, dias 17, 18, 19 e 20. Tem Vitor e Léo no Crédio Carrol e a Rádio Disney vai levar os ouvintes pra ficar ali na primeira fila desse show em São Paulo. Meninos, como é que é pra vocês? Vocês conseguem ver a galera que tá ali na primeira fila do show? Dá pra ver, tem uma hora em que a gente pede o iluminador pra acender as luzes da frente. Vai dar pra gente ler todo mundo. Pessoa por pessoa. Vamos tá ligado em todo mundo que vai estar participando da promoção da Rádio Disney. Pra deixar todo mundo mais perto de Vitor e Léo, como eu tô agora, gente, que emoção. E olha só, também vai rolar o Meet & Greet, que é uma promoção exclusiva da Rádio Disney, em que a gente vai deixar o ouvinte tirar fotos com vocês. Tudo bem? Tá permitido? Meets & Greet? Pra Rádio Disney pode tudo. Muito bem. Vitor e Léo, então, vão ser os primeiros. A gente vai rolar o Meet & Greet e também a primeira fila nesse show que vai rolar no Crédio Carrol. Meninos, eu queria agradecer demais a presença de vocês aqui. Agora, Rádio Disney no Brasil. Isso é muito bacana. Então, eu acho que o pessoal tem mais aqui curtir a programação, uma programação feita com muito carinho. Nós estamos aqui na Disney, não é à toa. O privilégio é nosso. É, e outra coisa, divulguem a Rádio Disney, vocês que estão escutando aí, porque é nova e a gente pode observar aqui de perto a intenção de vocês com a questão do conceito musical, né? Qualidade musical. Isso é fundamental, isso é diferente e eu acho que deve ser divulgado e valorizado cada vez mais. É isso aí. A Rádio Disney, aqui toca só o que você gosta. Uhul! O Vitor e o Léo junto com a gente. Valeu, meninos! E muito em breve, primeira fila com o Vitor e o Léo e o Meet & Greet também. Valeu, meninos! Valeu, obrigado! Nos vemos no Pé de Carro. Beijão, Rádio Disney.